Um, dois, três, e... Malabares! É bem! Eu vou fazer, hein? Malabares mais difíceis, presta atenção! Um, dois, três, e... Aqui, ó! Peraí, peraí, peraí! Vou fazer... Vou fazer malabares ainda mais difíceis! Ô, menino! Vocês! Vai lá, por favor! Você, menino! Descruze o braço! Assim! Para, por favor! Ó! Se tiver assim, ó! Não dá pra bater palma! Agora vai! Um, dois, três, e... Malabares mais difíceis! Faz aqui, ó! Que Rush! Que Rush! Se for, que Rush! Se for! Não, vai! Não, rapaz! Pé atrás de tu mesmo! Tá fora de você, meu menino! Não sei de você, meu menino! Duas clubes! Abotei-me! Ai, velho! Foda-se! Opa! Foda-se! Um! Dois! Três! Dois! Um! Dois! Um! Dois! 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 Um! dois! Dois! Um, dois, três, hein? Um, dois, três, hein? Um, dois, três, hein? Pra acabar, vai em cima! Um, dois, três, hein? Errou! 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai! Um, dois, três, hein? Aí! Senhoras e senhores, crianças e crianças, adultos e adúlteras Eu vou fazer malabares não com um, não com dois Não com três Eu vou fazer malabares não com um, não com dois Vocês sabem antes que eu, eu, faz o da Espanha menino Quatro clubes Gente, quatro clubes pra mim é muito difícil Quatro clubes eu nunca falo Então, se eu aceitar Todo mundo bate muita palma Se eu errar Todo mundo bate muita palma Na dúvida Já é só bater pão, beleza nós Rapaz Vocês sabiam que tem um chá Tem muitos problemas de nós Saber? O que? Eu já me enrola, rapaz Vai ficar feliz Vou parar por hoje Ah, é né? Ele vai ficar no palicamento já Por isso Música por favor Música 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 Música